E ó, nesse fim de semana também teve um vagão do metrô que pegou fogo depois de apresentar falhas elétricas. Foi próximo a uma estação da Asa Sul. Ninguém ficou ferido, mas os bombeiros foram acionados para controlar esse incêndio. Olha aí. Este vídeo gravado por um passageiro logo após o incêndio ser controlado mostra os vidros quebrados, parte do vagão queimado e muita água no chão da estação. Os passageiros precisaram ser retirados do vagão depois que o trem apresentou uma falha na altura da estação da Asa Sul. Já sem os passageiros, o piloto seguiu aqui para a estação da Asa Sul e no caminho percebeu sinais de fumaça. O caso foi na noite do último sábado. O piloto percebeu que tinha uma movimentação diferente dos usuários na plataforma e ele parou o trem na estação 110, desceu para verificar o que estava acontecendo e percebeu que em um dos vagões daquele trem estava tendo ali sinais de fumaça. Então o que ele fez? Dentro do procedimento que é estabelecido aqui dentro da companhia, do procedimento operacional, ele evacuou o trem naquela estação, lá na estação 110. Os bombeiros foram acionados e quando chegaram no local, se depararam com uma grande quantidade de fumaça. O incêndio foi controlado rapidamente e não se alastrou para outros vagões. Até que as atuações todas pudessem ser feitas, tanto do bombeiro quanto do nosso corpo de segurança, o incêndio se propagou e chegou à conclusão final de que o carro número 3 do trem 18 foi totalmente queimado e totalmente danificado. Nenhum passageiro se feriu, mas os trilhos precisaram ser desenergizados e a circulação do metrô foi interrompida em todas as estações da Asa Sul. O serviço foi restabelecido por volta das 10 horas da noite e o metrô segue funcionando normalmente. Segundo o diretor-presidente da companhia, o trem que apresentou falha estava com todas as manutenções em dia. Esse trem específico, o trem número 18, passou pelo exame de termografia e nada foi identificado. É um trem que estava, sob o ponto de vista de manutenção, operando de uma maneira muito segura, com a manutenção 100% em dia. O vagão que pegou fogo é da Série 1000, começou a chegar no DF em 1994, ou seja, há 30 anos. O trem foi encaminhado para o pátio de manutenção do metrô, onde vai passar por perícia. O resultado deve sair nos próximos dias. Em janeiro deste ano, um trem pegou fogo perto da estação Águas Claras. Em poucos minutos, o céu foi tomado por fumaça. De acordo com a companhia, o vagão, que também era da Série 1000, estava sendo recolhido para manutenção no momento em que o incêndio começou. Por sorte, o trem estava vazio. Em outubro do ano passado, um curto-circuito em um equipamento de transmissão de energia também assustou os passageiros do metrô. O curto-circuito causou uma explosão nos trilhos. Pelo menos duas pessoas precisaram receber atendimento médico no local. Nesses últimos seis meses, nós tivemos dois eventos como esse, um em janeiro e esse de ontem. Nós também vamos tomar aqui uma medida outra, diferente daquela que nós já fizemos em janeiro. Então, eu conversei com os diretores da empresa fabricante desses trens, para que eles possam vir nos auxiliar a fazer uma inspeção mais detalhada e determinar, eventualmente, um programa de manutenção, reabilitação ou um plano de ataque, para que a gente possa, primeiro, identificar se é um componente, se é algum sistema que tem causado esse tipo de incidente. Uma ação que vai fazer uma reabilitação, especialmente dos trens da Série 1000, para que a gente possa, definitivamente, mitigar e eliminar esse tipo de risco dentro do nosso sistema. Atualmente, o metrô atende cerca de 160 mil pessoas por dia. Diante dos casos, o diretor da companhia anunciou a possibilidade de renovação da frota do transporte na capital do país. O governo do GDF está pleiteando o financiamento via BNDES, e que esse financiamento seja incluído no programa de aceleração do crescimento do governo federal, o PAC. Nós iniciamos um processo no Ministério das Cidades, onde nós apresentamos um pleito para a ampliação da nossa frota em 15 novos trens, num valor estimado de 900 milhões de reais. Esse projeto foi apresentado no Ministério das Cidades, já tem a aprovação do Ministério das Cidades, e já tem também a habilitação do PAC para esse projeto. Está habilitado dentro do programa de renova frota, que é a linha de financiamento de onde nós teremos o recurso do BNDES para comprar esses 15 novos trens. Bem, o Jonathan Christian está ao vivo na estação do metrô Feira do Guará, onde mais um trem pegou fogo. Do lado de fora, a gente não consegue ver muito bem, não. Mas nós recebemos imagens dos nossos telespectadores que estavam na estação na hora das chamas. Nós procuramos a assessoria do metrô, mas até agora ninguém respondeu às nossas solicitações. Essas são imagens enviadas para nós, do lado esquerdo do vídeo, e do lado direito, ao vivo, imagens do Jonathan Christian, que foi para lá ver de perto o que está acontecendo, se a situação foi normalizada. E a gente segue apurando aqui para ter novas informações, e assim que a gente tiver uma resposta com o nosso núcleo de apuração, a gente para aqui e traz a informação para você. Jonathan, obrigada por essas imagens. E olha, é claro que você nos ajuda a noticiar, porque a gente está em toda parte e você também. Então, o nosso número é o 99601-8888. Esse é o WhatsApp da Record, feito para você. Combinado?